A Paula Smith, que tem se destacado muito aí, escrito artigos corajosos para as vossas excrescências do país, lamentando aqui a saudade que ela sente do tempo em que jornalista era uma ameaça ao poder, representava o quarto poder, ou seja, uma espécie de mecanismo de freios e contrapesos ao Estado. Hoje, a maioria serve para dar legitimidade a um poder arbitrário e quanto menos legítimo esse poder, mais necessária se torna essa assessoria de imprensa. Então, o que nós estamos vendo em nosso país hoje são esses militantes todos se organizando para aplaudir tirano na expectativa de que o dinheiro volte a jorrar para os seus cofres e tudo leva a crer que vai acontecer, chegaremos lá. Antes, vamos falar um pouquinho do autoritarismo deles. porque esse sujeito aqui, Alberto Cantalice, eu sei que vocês não conhecem, é o famoso quem, mas eu vou refrescar a memória pelo menos sobre o episódio que vocês vão lembrar, quem tem mais de 16 anos. Primeiro, vamos ao tweet. Os principais estimuladores do ódio na mídia têm nome, e ele vai lá e começa a elencar meu querido amigo Augusto Nunes, Guilherme Fiúza, o Paulo Figueiredo, eu, o Silvio Navarro, a Ana Paula Henke. E ele diz que isso não é jornalismo, isso é crime. Quer dizer, ele está nos chamando de criminosos por criticar o autoritarismo do STF, o arbítrio do Alexandre de Moraes e por aí vai. Quem é o Cantalice? Ele é o cara que ajudou a criar, pelo PT, os maves. Lembram dos maves? Aqueles militantes de redes sociais? A esgotosfera criada pelo PT? Que gente como o Reinaldo Azevedo, um tucano, a época denunciava, ajudem a espalhar. Chefão do PT pede abertamente a cabeça de jornalistas na página do partido, estou na lista. Era a famosa lista negra que o PT tinha, que agora vai ter que mudar de nome. Lista obscura, não sei, escuro, não sei. Mas, veja, eles estão pedindo cabeças. Esses, eles querem censura, eles querem destruir vidas, inviabilizar a sobrevivência de jornalistas que são desafetos do PT, é ou não é? E o mais curioso, quem vai perdendo os empregos enquanto isso é a turma de lá, são eles. Porque ainda não começou a pingar muito dinheiro, né? É impressionante. Veja que o Caio Blinder, o famoso loser, que era esparro do Paulo Francis, naquele programa Manhattan Connection, né? Também, na mesma linha, nos chamando de golpistas, né? Criminosos. E aí se divertindo com as alcunhas, né? Golpista de home office, guerreiros da Disney. Bom, o que é o Caio Blinder, né? Que está aqui pertinho de mim, em Nova York, né? Um loser que ninguém sabe quem é, ninguém lê, ninguém acompanha. Então, ele precisa, por ressentimento e necessidade de sobrevivência do carreirismo de um mequetrefe que não sabe fazer análise, que erra tudo, como ele, ele precisa desse ambiente de tirania, de controle, para que a velha imprensa consiga sobreviver com verbas públicas e cuidando para que não haja liberdade de expressão nas redes sociais, para que a gente não possa apontar o quão loser ele é um cara que erra todas as análises. Falar nisso? Oi, Guga. Tudo bem? Guga Chakra acha Caio Blinder um craque, assim como o Marcelo Lins, o solista da Globo News. Guga, tem um cabelo que do meu retrovisor eu estou vendo que está muito espenteado. É que, quanto a engajamento, a gente já sabia que você não tem nenhum. Mas agora eu passei você em número de seguidores mesmo. E eu digo isso por quê? Porque eu ligo muito para isso. Não, é porque vocês estão com a bazuca da Globo nas mãos, com os selinhos azuis do Twitter, tudo controlado. E aí não tem engajamento, não tem seguidor mais daqui a pouco, porque os seguidores vão debandando e vão indo para quem fala a verdade, para quem tem coragem de chamar tirano de tirano. E vocês ficam apavorados com isso, tentando controlar cada vez mais. Só que tem um problema. O Twitter agora é terra com lei e liberdade. Quando eu digo lei, porque tem padrão isonômico. E isso está desesperando vocês, pseudo-jornalistas, militantes, arrogantes e autoritários, que adorariam manter essas redes sociais, assim como a velha imprensa, com a hegemonia da esquerda. Não vai rolar. graças ao grande Elon Musk que tem comprado essa briga. Chegamos lá já já, mas antes vamos falar um pouquinho mais da nossa imprensa, porque graças aos recursos públicos prometidos, vocês publicam na Globo, por exemplo, chamadas assim, aprovada no Senado, PEC da Bolsa Família. Quer dizer, agora olha como é que virou a PEC fura-teto, a PEC da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Vocês chamavam, enquanto o governo Bolsonaro tinha proposto coisas muito menos agressivas do fura-teto para garantir o auxílio Brasil, vocês chamavam isso de irresponsabilidade, compra de votos, corrupção, PEC da destruição, PEC da catástrofe. De repente virou PEC da transição. Agora já virou PEC do Bolsa Família. Vocês são muito caras de pau. É um negócio muito impressionante. Agora vocês acham que está todo mundo dormindo no ponto. Vocês acham que ninguém está atento ao que vocês estão fazendo. Doce ilusão. Doce ilusão. Mas é isso que vocês querem no fundo. Nunca foi sobre Bolsonaro. Sempre foi sobre Grâmia. O Fiuza está certo. É tudo interesse prosaico, comezinho. Tudo prostituta. Tudo prostituta. Vamos falar a verdade? Multiplicaram por quatro o orçamento das estatais para publicidade se passar essa PEC. Espero que o Senado tenha juízo, que a Câmara tenha juízo. O Senado não teve. É disso que vocês estavam falando, né? É isso que vocês querem. Multiplicar por quatro e pegar 20 bilhões de estatais e financiar uma imprensa decadente com audiência decrescente, com figuras que não sabem fazer análise, medíocres. É isso que vocês querem, né? Porque se depender da população, do público, do engajamento, da audiência, vocês estão... Né? O Paulo Hebel cantou a pedra. Não tem apoio grátis. Não existe petista grátis. Todo petista é um salafrário. Todo petista está de olho na divisão do Butim. Todo mundo que se aliou ao PT e fez o L quer participar da pilhagem, quer um dinheirinho, quer um recurso, quer um carguinho, quer um ministério. É ou não é? É ou não é? O amor venceu. O amor pelo dinheiro, é o dinheiro dos outros. Porque se tem uma coisa que petista não sabe, é produzir riqueza. Então eles precisam avançar sobre a riqueza dos outros. É ou não é? É sobre o que se trata o PT.